Fala galera, aqui é FalaOtuka com mais um vídeo. Hoje nós iremos ensinar como counterar o Golem, aquela carta tão odiada por muitos jogadores. Bom galera, que nem nos últimos três episódios a gente vai contra o Mateus. Bom galera, iremos enviar agora nosso Golem e vamos ver como é que o Mateus irá se defender. Bom galera, o Mateus usou a Big P.E.K.K.A, que custa a metade do Alexi do Golem para a FB. Bom galera, é claro que o Golem vai dar um bom dano na torre, mas a Big P.E.K.K.A vai conseguir destruir e irá partir para outro ataque, ou seja, totalmente aprovado. Bom galera, como é que o Mateus irá se defender? Galera, matando os Bárbaros, que custa o Alexi do Alexi do Golem. É três vezes mais barato que os Golems e ainda eles destroem os Golems e ainda partem para outro ataque. Galera, a carta está totalmente aprovada. Qual é que eu vou levar de novo? Qual é que o Mateus irá se defender? Qual é que será que o Mateus irá se defender? Qual é que será que o Mateus irá se defender? Galera, matizou a Torre Inferno, que é pequenininha, a melhor construção do jogo. Bom, olha galera, como vocês veem, ela destrói os golems e ainda fica viva. Certamente, totalmente aprovada. Galera, lançado novamente o golem, como será que o Matheus irá se defender? Bom, galera, o Matheus usou o Príncipe, que por mim é uma das melhores cartas do jogo. Olha, galera, o Príncipe não pode levar na facilidade, mas deve dar certo. Custa 5 de elixir e também é perda de uma torre, né? Quer ver, não levou. Galera, leva uma torre, não vou ter atenção, né? Mas, bom, continuando, o Príncipe custa 5, acho que é, peraí, deixa eu ver aqui. Não, é, é, é 5 de elixir e, é, aí já economiza assim. Economiza 3 de elixir, isso é muito bom. E o Príncipe ainda parte pro contra-ataque. Bom, galera, aí devemos mandar aqui, né, o golem. Galera, como é que o Matheus irá se defender? Bom, galera, o Matheus mandou a Ordem dos Tentos. Que é uma carta muito boa, que fica 5 de elixir. Ele irá economizar, é, 6 de elixir. Beleza. Aí, ó, galera, a Ordem dos Tentos nem se identificou. Então, está aprovado. Bom, galera, vamos esperar ele carregar, para dar guarda novamente, o nosso golem. Bom, galera. Golem lançado na arena. E, Matheus, como é que você vai se defender? Galera, Matheus, os Bárbaros de Elite. Gente, uma carta muito boa. Com certeza, olha aí, galera. Esse vai até agora, vamos lá para uma, 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 um grande. Bom, galera, me show aí rapidamente. E ainda parte, puta parte. Vamos lá. Vai até agora. Bom, galera. Golem na mão, novamente. E vamos com ele Galera, como é que bateu no SFD? Eles ou não, nada mais, nada menos Que o SFK Sim, a maioria dos esqueletinhos Irá morrer No caso, ele depois, quando morre, ele usou o Mega Servo Que é uma carta muito boa O que foi o jogo de Mega Servo com o SFL Que custa 6 de Elixir E... Aí, nem que eu vou me dar 2 Elixir Isso é muito bom Que leva a ser para ir na parte para o Conchipat Galera, só vamos esperar que bateu, pegar mais opções E a gente vai fazer aqui umas alterações Vamos colocar o Coletor de Elixir O lugar da Bola de Fogo Para poder carregar o Elixir mais rápido, né? Só para poder ajudar o canal, né? Vou melhorar aqui Vamos só subir a Fúria Para poder ser mais rápido Entendeu, galera? A gente vai trocar pelo Coletor de Fogo A Fúria vai deixar o Coletor de Fogo mais rápido Aí a gente vai ganhar mais Elixir rapidamente Com o tempo de sobra Galera, eu vou te bater para depois demorar um pouquinho O que foi falada, galera? Vamos lá galera, bora começar lançando o regolo aqui Vamos lá galera, vamos poder mandar o... só vamos esperar aqui né, carregar um bocadinho mais dele aqui e vamos poder mandar o golem Então galera, descarregado e lançamos o golem Matheus, como você irá se defender Vamos lá galera, batendo uma tesla oculta e um velho acervo Um combo que custa 3 e elixir É muito útil que o golem vai ficar com foco fundo na tesla Aí galera, o golem vai ficar com foco fundo na torre Então aprovado É muito legal É muito legal É muito legal Pô galera, vamos lançar aqui o golem E bateu Vamos para que você irá se defender do golem Galera, batendo uma tesla oculta e os servos Muito bom Ele é só para que você irá se defender do golem E a mãe descida, claro E os servos muito cuidados do golem Totalmente aprovado E os servos muito cuidados do golem 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 Pra fazer um pouco mais Bom galera, pedi mais umas 3 opções Pra vocês terem mais cuidado O meu cara, se quiser ele pode copiar meus aqui, tem esse aqui que é muito bom, eu vou dar aqui uns 30 segundos pra vocês poderem ver, o custo é 3.8, é bem útil, raras daquilo que eu não fui eu que criei, o cara ta luta contra mim, meu amigo Matança C, o deck é de 4 épicas, como vocês já perceberam, né, agora já deu o tempo que eu dei, galera, também tem esse aqui, esse aqui eu criei, como vocês veem tem barbaras, tem gigante, o melhor combo dele é, gigante, real, bebê dragão e o príncipe, vou dar 5 segundos de novo, por agora a5, agora bateu, para galera, vou dar o難o e meter o bobo aqui né, como vocês Entendeu? Por agora vamos para o outro mais Três maneiras de derrotar O gole Agora, daqui errado Que porcaria O gole 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.